Saudoso Nino Cone Santana, considerado no dar figura bote no arquiteto do processo de luta e libertação nacional. A turma acompanha o pacote informativo com a memória saudoso Nino Cone Santana. A situação no terreno é de veras dramática. O ambiente político em Timor-Leste é asfixiante, que em nossa pátria não respiraremos o ar da liberdade e que a violação dos direitos humanos continue sendo prática diária dos assassinos e em grau ainda muito mais elevado. O ambiente político em Timor-Leste é asfixiante, que em nossa pátria não respiramos o ar da liberdade dos assassinos e em grau ainda muito mais elevado. Nino Cone Santana, Morisia Loron, Sanulo Resindua, Fulan Janeiro, tem um lugar onde se elemanulo resingito e a aldeia Popochau, Veru, Sucututuala, Municipio Lauten, com o nome batizado Antonino Santana, mudar o ano terceiro, que se ama em semácar no Inan Pocotana. O ambiente político em Timor-Leste é asfixiante, que em nossa pátria não respiramos o ar da liberdade dos assassinos e em grau ainda muito mais elevado. Remata de a quarta classe e a escola São João Bosco Filuro. Nino Cone Santana continua a estudar e é primeiro ciclo e a escola católica Balcão. Então finaliza o curso professor posto escolar e a canto resenda Balcão. O setino em reunida do Serrito Nulo Resimto, então em reunida do Serrito Nulo Resimlima. Saudoso, a rua participativa e a política. E atina em reunida do Serrito Nulo Resimlima. O Angira, sei dirigente da União Estudante Nacional de Timor. E a escola canta o resende. O fim acontece contra o golpe. Nino Cone Santana desmantela o NITIM, onde criou falha a Organização Popular Juventude Timor. O PJT, onde dirige, não continua a campanha de alfabetização. E a tutela, a indonesia invade Timor-Leste. E a ful em dezembro, tem reunida do Serrito Nulo Resimlima. E a tem reunida do Serrito Nulo Resimlima. O reunida do Serrito Nulo Resimlima. Saudoso, assume cargo o Nuda Responsável, o PJT. Delegado, o Comissário e o Ponta Leste. No reto em capturação do Serrito Nulo Armado. Debe serviço ao militar indonesia. E consegue a lei filha Bá Elara. Entre Timor-Leste Nulo Resimlima. O reunida do Serrito Nulo Resimlima. E a conferência, o quadro de resistência. E a Timor-Leste Nulo Resimlima. O reunida do Serrito Nulo Resimlima. Nino Cone Santana, tem delegado do Partido Marxista-Leninista. Fretilin, destacado e a terceira companhia Brigada Vermelha. Ato relembra na fata em memória saudosa Nino Cone Santana. Durante a luta e o processo de resistência do Timor-Leste retém a independência. E o âmbito de reflexão, batida em Rua Nuno Reis em Lima, em falecimento. Sá-se em morrer será reconhecada. Saudoso, nessa figura boa, no arquiteto e a resistência, a luta pela libertação do povo no pátria, Rússia invasor de Indonésia. A gente vai fazer a figura de esperança, de coragem, de coragem. A figura de coragem é o que continua na fata em fata. Significa que está, mesmo que no momento, 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 na fata em fata, é o tipo de pensamento e a resistência. A resposta do corpo é o que significa ser ativo, que é a figura de segurança, que é a situação em fata imensação e a resta do povo. A gente vai fazer essa força e a resta do povo no homem, A gente vai fazer essa força e a força para ir demasados na fata. A gente vai ter pequeno, a gente vai fazer essa força e a força. Nino, Cone, Santana, Harinia, Baza e Irilha e o município de Armera. Tamba, Rússia, Nino, Torre, Rússia, Nuno, Ressentolo. Assume cargo o mudar comissário político militar do vice-secretário de função diretiva, Fretelim, a motocicleta do vice-secretário, Mauhudo, Rancadala. Maloxira, Nino, Rússia, Nuno, Ressentroa. Marte René, sa imosa assistente política ba comandante en chefe Kerala Sanana Guzmán. Noi retinan hanesan Sanana Guzmán, retan capturado Rússia Militar Indonésia. Sá sincero, nebe apoia saudoso durante tempo resistência. Reconhece saudoso hanesan emeida nebe honesto, noi recreatividade rodefo esperança ao banho povo. Hão dama-de-ah, Timor-Leste, 1ª vez, 1993. Hão de 93 a mais, que foi o comandante Nino Kone Santa. Tamba, Nino Kone Santa. Simulidarã-sa, hússia, xanana, húma, húmaudu. O que é o que é o que é o que é o que é? Não é uma sensibilidade, não é um homem de sensibilidade. Não é uma sensibilidade, não é um homem de sensibilidade. Não é uma sensibilidade, não é uma sensibilidade. Não é uma sensibilidade, não é uma sensibilidade. Não é uma sensibilidade, não é um homem de sensibilidade. Não é uma sensibilidade, não é uma sensibilidade. Não é uma sensibilidade, não é uma sensibilidade. Não é um homem de 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 sensibilidade. nação Unenia.